E aí pessoal, mais um vídeo rápido mostrando um pouco sobre o interior do aeroporto internacional George Chaves no Peru, na cidade de Lima. Mas antes de mais nada o canal Voando Alto está também nas redes sociais, no Facebook, Instagram e no Twitter. Então deixe seu like e se inscreva no canal. Agora voltando aqui vocês podem ver o interior do aeroporto em Lima. Aí eu estou aqui assim na escada rolante. Aí eu vou mostrar assim só, não tenho o que comentar, mas só para mostrar mais ou menos como é que é o interior do aeroporto de Lima. Aí vocês vão ver algumas lojas vendendo os produtos. E lá no finalzinho foi o ponto de espera, né? Para pegar o meu próximo voo, que partia bem na parte da noite. Conforme o último vídeo, eu cheguei aqui em Lima, lá no horário local. Foi em torno de umas 20 horas. E o próximo voo para São Paulo, ele iria sair lá por umas 21 horas. Então foi mais ou menos uma hora de conexão, foi até que rápido. E eu iria chegar só em São Paulo, lá por umas 4 e meia da madrugada, né? Então praticamente que é um voo assim que teve um preço até que barato, mas talvez eu não faria de novo, né? É bem cansativo. Existe assim uma outra opção de fazer somente uma conexão para ir até os Estados Unidos, que era fazer na Colômbia. Então você partiria assim, em vez de fazer duas conexões em Lima e em El Salvador, você fazia a conexão somente uma vez na Colômbia. Mas essa opção, é lógico que o preço assim ficava em torno de 200 a 300 dólares mais caro. Então não teve jeito, né? Então já que eu quis economizar, eu tive que fazer essas duas conexões. E aqui vocês estão vendo, né? Agora já dentro da aeronave, fazendo o taxiamento. Para chegar até a pista de decolagem. Aí o legal é que assim, durante o trajeto vocês podem ver várias aeronaves. Aí, que vocês estão aí na frente. Tá bem legal assim, ver um pouco de como é o aeroporto de Lima. Depois, quase antes da gente ingressar na pista principal, é possível ver assim, tá meio assim. A imagem ali tá bem pequena. Mas é possível ver o pouso assim de uma aeronave, né? Então vai aparecer já já. O ruim é que assim, já que era a partir da noite, não dava pra ver muita coisa, né? E a câmera que eu tava assim, no momento, ele não tinha zoom. Então, já que era uma action cam, ele não tem essa possibilidade de aumentar, né? A imagem. Então, pelo menos tem até que estabilidade no vídeo. Ele não chacoalha tanto. E lá no fundo vocês podem ver o hangar, né? Pra manutenção de aeronaves. Aí, eu fiz alguns cortes, senão ia ficar bem assim, entediante. Aqui uma outra parte, assim com outras aeronaves. E aqui vocês estão vendo assim, a gente quase próximo à cabeceira da pista. Aí, vocês podem ver uma aeronave pousando. Então, isso eu achei bem legal assim, registrar. E já já ingressaremos na pista principal pra efetuar a parte da decolagem. E aqui já estamos assim, na pista principal. Já iniciando a decolagem. Aí, dá pra ver assim, de leve, assim, a cidade. Aí, não deu pra gravar muito porque tinha, assim, algumas nuvens, né? Então, fica assim tudo... o tempo tava assim, tudo fechado. Então, eu decidi parar com a gravação porque não tinha o que mais... o que mostrar, né? Então, acho que quase no finalzinho do vídeo eu mostrei mais ou menos como é o interior da cabine, a iluminação. Tinha, assim, tela de entretenimento, né? Que eu já enfatizei no vídeo anterior, né? Que eu fiz do trajeto entre El Salvador e Lima. E vocês podem ver, né? Que estamos dentro de um Airbus A330. Então, conforme assim, o último vídeo, assim, não vai ter tanta diferença. Foi servido também a refeição a bordo, né? Mas aqui eu acabei não gravando, pois eu tava assim, muito cansado, né? Já que eu tinha praticamente que ficado o dia inteiro só dentro de aeroportos. Então, essa viagem realmente cansou bastante. E aqui é o controle, assim, não tem nada de mais. Tem um joystick pra você fazer os jogos e alguns... Um teclado pra você, talvez, mandar uma mensagem. Um e-mail, alguma coisa assim. E aqui em cima, embaixo, vocês podem ver pra você passar o cartão de crédito. Caso queira realizar alguma chamada. E aqui é basicamente o interior da aeronave. Então, é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. E valeu!